Olá, esta vai ser a minha análise, a minha impressão a este BQ Aquarius S5 Full HD. Depois do terminal anterior, este era o tão ansiado telefone, que já está nas mãos de muita gente, mas que agora me chega. Este é de facto um telefone que, em termos de dimensão, não varia daquilo que foi o seu companheiro anterior, digamos assim. Continua a ter esta designação muito curiosa de Design in Spain, Assembly in China, portanto, uma certa ligação ao universo Apple neste aspecto. De resto, é um terminal muito elegante, que cabe facilmente na mão e também no bolso das calças. Tem um ecrã de 5 polegadas, um IPS multitátil, com uma proteção Dragon Tail, esta parte de vidro, que, segundo a marca, ajuda, em termos de arranhões e riscos, protegendo melhor o nosso ecrã. Como eu disse, é um Full HD, 1920x1080, tem uma resolução de ecrã de 440 ppi e é um 16x9, em termos de ecrã, o que é ótimo para ver filmes que estejam nessa resolução. Não é muito pesado, são 135 gramas, sensivelmente, o que faz dele um terminal leve, até porque a sua estrutura é em alumínio, uma espécie de alumínio que facilita não ser um terminal pesado. Este é um terminal muito rápido, porque aqui sim temos o tão ansiado Octa-Core, este processador MediaTek, o que é ótimo para conseguir, por exemplo, ter um multitarefa, ter, portanto, várias aplicações e várias situações a correr ao mesmo tempo. O sistema Android que vem instalado de raiz com este dispositivo, como poderão ver, é o Android 4.4.2. É o KitKat que beneficia muito do facto deste terminal, deste BQ, ter 2 GB de RAM e mais 16 GB de memória interna. O telefone tem a possibilidade de adicionar um cartão, um cartão de memória, que pode fazer expandir a capacidade deste aparelho, em termos de disco e de armazenamento, até aos 32 GB. Algumas diferenças, apesar de tudo, em relação ao anterior. Temos aqui, não sei se será possível ver, mas esta pequena reentrância, esta pequena saliência que aqui está entre a parte frontal e a parte traseira. É possível ver aqui uma pequena reentrância que a marca diz que permite absorver quedas, ou seja, quando o telefone cai, se cair da parte de trás, aparentemente permite proteger o vidro. Não sei se assim será ou não, a BQ diz que sim. Este E5 é também um dual sim, tem aqui lateralmente as duas ranhuras para os cartões e, como já disse, a marca refere a ter uma estrutura em alumínio reforçado, que de facto impede que ganhe riscos e que se estrague facilmente. Como já disse, tem também depois uma ranhura para micro USB on the go. Pode estar em duas versões, portanto esta com preto à frente e atrás, ou então com esta parte frontal a negro e depois a parte traseira a branco. As fotos que tirámos agradaram bastante, beneficiam muito do ecrã Full HD e a câmera é de facto bastante boa. Uma câmera com 13 megapixels frontais, esta que está aqui, e depois aqui está uma outra câmera de 5 megapixels. Como eu dizia, as fotografias beneficiaram muito, tirámos algumas fotografias com diferentes condições de luz. Aqui, por exemplo, num contraluz consegue-se ter a perfeita noção das formas desta cortina e os detalhes são de facto, em termos de foco, que permite estas situações de profundidade de campo em que um objeto está desfocado, mas que o foco está precisamente ali, ao lado. Portanto, é com a aplicação base da BQ de fotografia um ótimo aparelho nesse sentido e beneficiando um pouco desta característica do 16x9. Mesmo em termos de fotografia, temos o uso de flash também pode beneficiar um pouco, mas sem flash, apesar de tudo, consegue-se o recorte de muitas boas imagens. Esta parece-me uma boa vantagem deste aparelho. A bateria do BQ tem 2500 mAh e no teste que efetuei, desta vez não coloquei a bateria no limite dos limites, deixei no modo normal de funcionamento, sem grandes exageros, e a bateria durou-me dois dias. Só quase no final do segundo dia é que efetivamente tive que voltar a carregar. Claro que, se utilizarmos muito a parte de fotografia, a parte de imagem, a parte de vídeo, a bateria irá muito mais rapidamente. Este é, portanto, um Dual SIM top, tem um ótimo preço, ele estará à venda cerca de 249€ e tem um ótimo ecrã. Portanto, quem precisa de um aparelho para multimídia, para aplicações que requeram vídeo, este é um ótimo aparelho. A bateria aguenta-se, lá está, conforme o uso do ecrã e de aplicações mais pesadas. O som das chamadas e mesmo das chamadas por Skype que também foram sendo efetuadas. Às vezes parece que tem assim um pequeno ruído de fundo, mas não é nada que seja propriamente relevante em termos de funcionamento. Acho que não tive nenhuma preocupação com esse aspecto em termos funcionais. Este é um aparelho daquilo que eu conheço que está perfeitamente ao nível de um Galaxy S5 ou de um HTC One M8 em muitos aspectos, em termos de imagem, em termos de resolução, em termos de grande parte das qualidades. Claro que, obviamente, não tem por trás dele o branding de uma HTC ou de uma Samsung, mas também beneficia imenso de ter o preço mais económico. Têm sido reportados na internet algumas dificuldades com este terminal, nomeadamente algumas atualizações que deixam algumas aplicações de fotografia e outras funcionar não tão bem quanto o desejado, mas para isso recomendo que no Google Plus procurem o fórum dos utilizadores BQ, onde vão, o BQ Portugal, onde vão encontrar, certamente, ajuda para todas as vossas questões, as vossas dúvidas, os vossos problemas. É um fórum muito ativo, onde realmente é possível obter ajuda para uma série de circunstâncias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.